E aí 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 E agora a gente vai ganhar E aí E aí Vamos ver se o Iaco vai fazer de frente E aí Hora galera Tamo junto Filha da mãe velho Alguinha são Hora de trabalhar Ô menino Já vou Já vou pegar ele Tô de AK Aliás não é SVD mano Eu baninho os dois porque eu não gosto de treta Que sentido Bora, bora, bora Aquela menina Aquela menina Sal, sal puro Bora Ô, essa mira é muito boa Mano, tem muito cara pra esse lado aqui ó Seguindo Ó lá, tá vendo o tiro vindo de lá Vamos pra treta, vamos pra treta Bora, bora, bora Deixa eu pegar uma caixota aqui Galera, vamos compartilhar hein galera Já conseguimos nossa meta de mil Mil e cem likes Deixa eu ver aqui Só tô com cinquenta munição Véi Mil e cem likes hein Já já Mil e cem likes Soltou galera Consegui Aí, consegui 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 Tô com oitenta Já dá pra quebrar o galinho Cadê a caixa gente Já peguei Não, já tô com oitenta caveirinha Relaxa Já dá pra quebrar o galinho Ah, não sei onde é que ela tá Bora, bora vazar Bora vazar Tô bem já Vamos aí Bora hein, bora hein Freneticamente frenético Freneticamente frenético Ô Castela, tu tá sem shield? Tô sem shield Tô uma aqui ó Dropei Valeu aí Ô pichalabá Desmuta Me arruma a presença aí Tô te ouvindo Me arruma a presença aí Me arruma a presença aí Meia hora aqui Trezentos reais Toma tudo Sai de certo Bora, tentando? Bora, tentando? Bora Tentando um tiro Mas não tem não Que é É mais ou menos pra cá É Caixa de armamento indo até você Vamos Vem aqui Sai daqui Aqui na frente Tô vendo Tô vendo Tô vendo Tô chegando ele aqui Eu dei granada Vou franquear ele Já chegando Tá morto Tá morto Boa Aqui Já foi Boa Valeu Tá bem que eu marquei Nossa Quando o Caveirinha falou Tá morto Eu achei que o cara tava morto Não, tá morto Tipo, sei lá De nenhum Mas você Você percebeu o que que eu fiz? Eu gritei Mas eu nem falei Eu nem falei tem carinha Eu já marquei ele Direto Pra você saber É só marcar Vou pegar Vou pegar essa aqui Velho Rambona Foi bom Foi bom Foi bom Gostei Galerinha Já já eu respondo vocês Ei pessoal Concentrar aqui Porque esse jogo aqui é concentration Isso Que a gente deu um pedro A gente já deu uma tiro na boca O avião parece que tá passando perto de casa aqui A gente tem que andar mirando velho Tá ligado? Pra vocês verem É De longe tem que dar Eu faço isso Eu dou uma paradinha Olho Miro Mais com térmica Com aquela mira térmica Melhor ainda Você mira Dá uma passadinha Pra ver se vê alguém Helicóptero Rasca Quando eu falo Se passar em cima de nós não é rápido Não é o Não é aquele helicóptero de atirar não? Que alguém chamou? Não né? Botando Player Player Não atira Não atira Estou se movendo Estou tirando pela direita Tá fudido velho Está morto praticamente Sobe caralho Está aqui embaixo Corre na casa Ganada lançada A gente não acabou Tem gente de olho no inimigo Tomei costa Estou tomando costa Tá caído lá atrás Ele vem por da área Tem gente de costa Finaliza aí Finaliza aí Finaliza aí Nossa mas Tem gente de costa Tem gente de costa Tem gente que sair daqui Tem gente de costa Tem gente de costa Tem gente de costa Tem gente de costa É mais fácil Vamos subir por aqui Por aqui Vamos subir por aqui Por aqui Por onde eu estou indo Bora 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 para a gente ficar junto Volta Volta Carcelita Estou indo Entra nas costas Tomei Está lá em cima Está aqui em cima Volta Volta Seguindo Por isso que eu falei Peguei Peguei um Boa Acho que é o direto Não sei Tomou na cabeça Headshot Tomou 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 Headshot Já foi Morreu Desce o volante comigo Porra não tem shield velho Estou preso no shield Não tem shield velho A gente todo A gente todo né Vai montando o carro aí Marca o lugar de copra aí perto Bora 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 Deixa eu marcar Deixa eu marcar É ali ó Vai galera tamo junto Ô caveirinha sabe que eu matei ontem Sabe que eu matei ontem Caveirinha Que Esquipinho Será que o Esquipinho é oficial? Sim Ô louco aí ta pronto Eu não tenho dinheiro Não tenho dinheiro Aqui dinheiro aqui Vem 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 Aqui aqui Compre aí 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 Vem cá Vem cá Vem cá Cê sabe hein Na caveirinha Se você ficar apertando o 4 rápido Ele... Ele estira aqui pra esquerda hein caveira Aham Coloca o colete sem parar Galera safe Tá longe Compre aí 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 Tá aqui ó, tá aqui ó. Três aqui ó. Alvo, derrubada, lançada! Vai, tá ali embaixo, tá ali embaixo! Nossa, tô sem shield! Tem outros, tem outros! Não tô vendo, eu tô de sniper, tô... Vai reviver, vai reviver! Nossa, cair, cair pra ele! Vem, ele tá à terra da pedra! Vai reviver o amigo! Boa galera, vai, confio! Você também, você também! Vai! Peraí, peraí, peraí! Ali, ali, não foi aqui! Foi! Vai, 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 vai! Foi! Aproveita o tiro, aproveita o tiro rápido! Não caiu direto não, tá? Tive que finalizar! Tem mais! Tem mais, tem que sair daqui! Vamos embora, vamos embora, vamos embora! Ó, tem dois lá embaixo, ó! Manquei! O negócio tá fren... Não, só gás! O negócio tá frenético, velho! Tem mais cara de gás aqui, velho? Não tem! Nossa, peguei um aí, velho! Tem gente aqui na direita! Em cima da gente aqui! Esquerda! Tem gente aqui na direita pra caramba! Aqui, shield! Shield aqui, ó! Tem shield aqui pra caramba! Pega! Beleza! Beleza! Vou pegar então! Ó, tem cara aqui na direita, ó! O cara tá pelas costas também! Vem, vem, vem cá! Vem cá! Vem cá! Segue aqui! Nossa, velho! A gente não vai... Essa gente vai ser foda! Gente, marca antes de atirar! É que tem! Vem em mim! Vem em mim! Bora, bora, bora! Tá no mercado! Tá dentro do banco aqui, velho! Fudeu! Eu não sei quando eles vão sair! Ô, ministro! Será que você... Ah, não! Não é a represa, não! Não, não, não! Tem mais! Ui, atingiu! Atingiu! Tem mais um! Tem mais um! Vamos matar! Boa! Me revive! Tem mais, tem mais! Ai, tomei de longe! Tô de cover, gente! Me revive! Vai, vai! Boa, boa, boa! Ô, ministro! Você tá vivo, ministro! Você não avisou! Você morreu! Eu morro vivo, cara! Comprei kit de revinação, Vant! Vamos embora! A gente tem que sair! Comprei kit de revinação! Comprei kit de revinação! Comprei kit de revinação! inimigos da área! Usa o Vant, vai! Usa o Vant, vai! Usa um! Usa um! Usa um! Usa um! Usa um! Usei! Comprei foguete! Ah! Qualquer coisa eu vou usar o foguete, hein! Aqui, ó! Aqui por baixo! Caramba! Vamos montar aqui por baixo! Baixa a ponte! Vem, vem! Vai, vai, vai! O negócio é frenético, Fê! É radicólio! Aqui é perto! Passou a gente lá! Ainda vai tomar aqui, né? Aperto! Vou usar foguete! Vou usar foguete! Segura! Matei! Matei! Só tinha um lá, hein! Caiu direto? Caiu direto! Cala aqui nas costas! Nas costas! Nas costas! Não, não matei não! Nas costas! Tem gás chegando! Zona segura realocada! Eu vou direita! Eu vou direita! Caiu! Cai, nojenta! Vou subir a ponte! Mano, o gás tá vindo! Tô subindo a ponte! Vamo, 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 vamo! Deixa eu passar no mercado! Compre a bala! Fui aqui! Tô bem lá! Fica aqui comigo, gente! Vou reviver! Tá aqui na esquerda! Vai, vai! Segura! Matei os dois! Matei os dois! Matei os dois! Matei os dois! Beleza! Eu vou ser! Eu vou ser! Eu vou ser! Bola que tá bom de bairro! Aqui! Aqui onde eu tô! Aqui onde eu tô! Vem! Galera! Marca aí que eu tô com equipamento, viu! Tô com foguete! Comprei! Comprei vante! Comprei outro vante! Kit de reanimação! Vambora! Beleza! Beleza! Vai, vai! Tá longe, hein! Bora, bora, bora! Marca, galera! Marca que eu tenho um foguete! Marca, marca! Marca que eu tenho um foguete! Vem cá! Chegando! Eu tô tremendo, gente. Também, eu também. Marca que eu tenho um foguete. Quer usar o Vant? Não. Nossa, eu tenho um foguete, velho. Ah, vou usar o Vant, vou usar o Vant. Foda-se. Usa, usa, vai. Nossa, tá cheio, velho. Tem cara aqui, tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, ó. Nossa, velho, tem mais pra você, velho. Omitam o Rambo. Olha lá, pulou. Olha lá, pulou. Olha lá, pulou o foguete. Pulou aqui na direita, gente. Não? Ai, nossa, coxa. Tomei também. Vai cair, já era. Nossa, a gente vai morrer. Não, não, já era não, filho. Tô com você. Relaxa, relaxa. Já era, mano. Corre, ministro. Corre, ministro. Corre, ministro. Eu tô. Carra chegando. Malvasou na segunda. Vem pro meio, comigo, comigo. Vem comigo, ó. Não, mano. Espera, espera. Deixa eu botar aqui. Boa. O cara aqui na esquerda, velho. Onde? Já matei. Na direita, na direita. Boa, boa. Foi à direita. Marca, gente. Vocês não estão marcando, velho. Não deu tempo, mano. Marca aí que eu tenho um foguete, gente. O foguete deixa pro final, calma. Tem sniper lá em cima do morro. Isso. Marca ele. Marca ele que é ele que eu vou pegar. Gente, 15 segundos. Qual morro? Qual morro tá o sniper? Não atira. O importante é que tá mais ou menos aqui. Galera, vocês podem vir comigo aqui? Vocês podem vir comigo? Confia, galera. Confia. Marca o foguete. Confia. Escuta o que eu tô falando. Eu usei o Vant. Aqui é onde tinha menos player, caramba. Eu vi. Vai, vai, vai. Boa. Usei o Vant. Tá vendo? Não tinha player aqui, caralho. Por isso que eu tô falando em vir por aqui. Beleza, na direita. Ah, eu não tô gravando, gente. Vocês acreditam? Véi, calma, calma que eu vou usar. Calma, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vou usar o foguete, hein. Aproveite o Vant. Olha lá, olha lá, olha lá, na frente. Onde o Vant? Onde o foguete lá, 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 lá. O que você vê, três perto, três perto. Lancei, lancei o foguete. Olha lá, o foguete vai pegar o outro. Quer outro do outro? Vai, vai, pegou, pegou. Finalizei. Que vai, porra, vai, que vai. Derrubei. Ah, chegando. Olha, João, só vai cá. Pinga, cadê? É que veio aqui, estava solo, já caiu, já caiu. Só falta mais um, acho que é mais um, é. Porra, essa não, só acho que ele... Todo mundo junto, todo mundo junto. Ele tá aqui, ele tá aqui onde eu tô, acho que ele tá aqui, ó. Lindo. Eu já derrubei o cara que tava aí, que tu marcou aí. Já caiu, morto. Ah, eu não tenho Vant, gente. Calma. Ali, ali, ali. Onde? Vamos, vem aqui. Vamos, tá se fechando. Oi? Vai! Uau! Uhuh! Caracaтом! Sejou! Tudo mundo! Todos, porra! Uhuh! 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 What the uh!